Minha rapaziada, estamos aqui em Morada Nova Morada Nova no Ceará Acho que é isso conhecido como Terra do Vaqueiro Tem alguém aí da Morada Nova? Alguém conhece essa cidade? Morada Nova aqui é a minha terra Vou mostrar pra vocês aqui, um pouquinho Estamos aqui entrando aqui dentro da cidade agora Entrando aqui dentro da cidade Eu ia rodear Arrudear Fazer uma volta por fora aí Mas vamos aqui por dentro Hoje é sábado, é o dia da feira aqui Mas já, numa hora dessa já acabou, não tem mais feira não Vamos mostrar aqui pra vocês Aqui é o centro já São duas avenidas Desse lado e o outro lado São duas avenidas principais Uma indo, outra vindo E o começo sábado à tarde aqui fecha Praticamente, a loja é tudo fechada Porque a feira é de manhã É pela manhã E Hoje Eu já vim aqui hoje de manhã Fiz compra E tal Mas meu pai, minha irmã E a tarde Sábado à tarde é praticamente tudo fechado Alguém conhece isso? Essa cidade, pessoal? Comenta aí Eu não sei quantos anos a Morada Nova tem Porque eu sou filho natural daqui, mas Não moro aqui, né? Só nasci Aqui e meus pais moram aqui na cidade Eu não tô lembrado quantos anos tem em Morada Nova Pesquisa aí Bota aí nos comentários aí Quantos anos tem De Morada Nova, Ceará Mostrando aqui pra vocês Sem corte, viu, pessoal? Tô dirigindo aqui Eu vou aqui devagarinho Vou mostrar pra vocês Aqui é a Igreja Matriz Tá em construção Tem construção aqui É uma praça, né? Frente E Vamos lá Vamos saindo aqui Cortando aqui o centro da cidade O senhorzinho ali com medo Aqui, pessoal Estamos chegando aqui na Lagoa Como chama Lagoa da Salina Olha só Tá cheia, viu? Tem muita água aí Porque tá chovendo aqui Tá com uns dois dias Que eu estou aqui Dois dias de chuva Bastante água Aí a Lagoa da Salina Tem peixe demais aí, viu? Muito bem, muito bem Uma pracinha Tipo uma pracinha Aqui, ó Bonitinho Bem organizado Morando lá pra organizado Eu gostei da cidade A cidadezinha Bastante organizada, viu? Apesar de ser no interior Mas as casinhas Bem organizadas O trânsito organizado E... Na verdade Meu pai mora Não mora Meu pai e minha mãe Não moram aqui na cidade Moram no interior É assim É a região Metropolitana Não é região metropolitana Aqui É interior mesmo Mas eles moram mais No sítio, né? Não é bem na cidade Loja de veículos Extra Veículos E é isso aí, pessoal Estamos cortando a cidade, viu? Aqui dá um sair do outro lado É... Corta da cidade E no meio mesmo, tá? Lembrando que horário é esse aqui Hoje é sábado É, como eu já falei É... Um e meia da tarde O pessoal está descansando Depois da feira Já fecha tudo Mas isso aqui Nos dias normais É bastante movimentar Supermercado Mercantil Olha só, pessoal Estamos saindo aqui Praticamente já É... Da cidade, né? Que aqui é uma entrada Quem vem de Fortaleza Aqui Nós estamos saindo da cidade No sentido de Fortaleza Então É... Aquele carro ali Está fazendo contorno Para retornar para a cidade Nós vamos pegar aqui A direita Para poder No sentido de Fortaleza Tchau Morada nova Valeu, meus amigos Comenta aí É... Se inscreve no canal Quem conhece Comente aí Dá um like Valeu Até a próxima Fortaleza 148 km Vamos para lá Cuida Valeu, galera Show de bola Vamos lá Pé na estrada Tchau 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 Tchau